Oi, gente! Roberto Reilo Piscaro aqui. Janeiro é um mês bem pouco auspicioso para filmes de terror, né? Geralmente os estúdios colocam em janeiro e fevereiro aqueles filmes que eles sabem que não vai dar muito certo, porque as pessoas no hemisfério norte dos Estados Unidos não vão muito ao cinema, porque está 40 graus debaixo de zero, metade do país. Mas eu estava com vontade de assistir um filme. E aí tem esse mergulho noturno, que tem várias coisas contra, né? É um filme de horror comercial da Blumhouse, em associação com um grande estúdio, acho que é universal. É derivado de um curta-metragem, então é uma ideia que funcionou num curta-metragem que é inflada. A censura é 14 anos, o tal do P.D. 13. Só que, por outro lado, em janeiro de 2023, a própria Blumhouse estreou o Megan, que é uma comédia de horror bacana, né? Falei, então eu vou dar uma olhada. Trata-se da estreia na direção, do cara que escreveu e dirigiu o curta-metragem. Ele também escreve e dirige esse filme, tá? E aí, por ser janeiro, eu estava com razão mesmo. E os receios se provaram verdadeiros. Eita, filme fraco! Que parecia um filme de televisão dos anos 70. A única parte que eu achei razoavelmente legal foi alguma coisa técnica das filmagens na piscina. Só que, antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Começa com um prólogo, com uma menininha morrendo. Eu sempre falo, filme de terror que começa com criança morrendo. É assim, promete. Não porque eu gosto de ver criança morrendo, gente. Pensando assim. Geralmente, crianças são poupadas. Então, num filme que tem isso, você fala, nossa, vai pra algum lugar aí mais sombrio, né? Que nada. Depois vem pro presente e você tem uma família de papai e mamãe. Papai era jogador de beisebol, acho que era. E estava com uma doença que era degenerativa. Então, assim, pra ele sobreviver só um milagre, né? E dois filhos. Uma filha que é bem parecida com o papai em termos de esportismo, assim. E o menino que é mais socialmente retraído. Eles alugam uma casa que tem uma piscina. Adivinha que casa que é? Adivinha que piscina que é? É do prólogo. Porque chama-se night swim, em inglês, que é o mergulho noturno. Bom, aí essa família muda lá porque tem a piscina. Porque esses exercícios aquáticos aí, hidroterapia, seria boa pro papaizão. Pra ele se recuperar. E ele realmente começa a mostrar um grande progresso em sua recuperação. Só que, ao mesmo tempo, a família começa a experienciar coisas estranhas. E aí, os 15, 20 minutos iniciais do filme são bem promissores. Porque a ideia é legal. Até poderia ser um filme bem divertido. Uma piscina assombrada. Uau! Se fizesse uma coisa bem exagerada. Com risadas, né? Mas nos primeiros 10, 15 minutos, quando eles entravam na piscina, tinha aquelas... A cinematografia e a edição bastante boas. Aquela sensação de desorientação dentro da água. Uma hora que as pessoas estão nadando, uma pessoa está nadando, cai uma moeda lá. Ela vê um vulto fora. Então, assim, tem umas coisas técnicas que ficaram legais. Só que daí, depois dos 10, 15 minutos, quando perdeu essa... A gente sente que essa novidade e que esse potencial do filme faz assim, ó. Fica tudo aguado, já que é de piscina, né? Vai para o ralo da piscina. Porque daí vira uma espécie de drama familiar misturado com alguns momentos sobrenaturais que só podem dar medo para quem tem... Sei lá, para quem é criança. É como eu falei, parece um filme de terror para televisão dos anos 70. Estou dizendo em termos de nível de sustos. Claro, tem jumpscare, uns 3 ou 4. Até que achei que tem pouco, sendo uma produção da Blumhouse. Agora, claro, em termos de técnicos, não. O filme está melhor, porque também 2023 deve ter sido filmado. Se não fosse melhor do que nos anos 70, puxa vida. Mas em termos do que apresenta, do que entrega de terror, dava para ser esses filmes que eu comento aqui de vez em quando nos anos 70 e 80. E, quiçá, algum desses filmes apresente coisa pior do que esse aí. Em termos de gore, em termos de monstro. Ah, os efeitos especiais desse mergulho e Night Swim só são bons com esses truques de câmera na piscina e a edição. Porque a criatura lá, os fantasmas, não sei, são bem ruins. E aí, então, tem uma menininha, uma voz de menina que fica aparecendo. E, durante um tempo, assim, não acontece nada a não ser conversa e a não ser coisa que não dá medo. Como eu falei, a não ser que seja o primeiro filme de terror que a pessoa vê quando adolescente, quando criança. E aí, depois, daqui a 40 anos, a pessoa, nossa, que será aquele filme que eu vi da piscina, assim? Aí, quando ela vai achar o filme, depois ela fala, nossa, é isso? Tá? Bom, tem parentesco com coisas ali que eu vi em It, né? Então, tem uma hora na piscina que funciona como bueiro. Claro, é... Amityville, o terror de Amityville. Na verdade, aquilo lá é Amityville. Ele quer ser uma história de fantasma, né? Que mais? Pottergeist, tem piscina. Só que o filme, assim, ele se leva muito a sério. Então, ele vira um drama onde não acontece nada, né? E ele perde chance. Por exemplo, se ele fosse... Se o roteiro não se levasse a sério, a gente poderia rir dos absurdos. Imagina uma piscina possuída. Mas não, quer ser uma história séria. E aí, os atores são presenteados com um inglês tão... E a inteligência artificial, tão de bardo, chato GPT. Nossa, umas frases horríveis. E todos os clichês. Vai procurar a pessoa que morava na casa antes. Eles moram no subúrbio de uma cidade qualquer, em Minnesota, lá nas Twin Cities. que nem rápido, isso é algum santo povo, deve ser. Será que nenhum vizinho sabia? Eu nem fiquei perguntando coisas para aquela trama, porque eu estava com sono e tédio, tédio, tédio. E quando chega no terceiro ato, você teria uma excelente discussão, inclusive, assim. Porque eles vão descobrir por que a piscina é assombrada, mas também vão descobrir por que o papaizão está melhorando. Então, haveria uma boa possibilidade de fazer uma coisa meio discutindo. Você sacrificaria alguém que você ama pela sua própria saúde, não sei o quê. Mas nem isso acontece. Por quê? Porque daí o papaizão, ele é meio que possuído. Se ele está possuído, ele não tem nenhuma ambiguidade. A personagem não tem nenhum conflito. Ela quer porque quer fazer aquilo lá. Se ela está possuída pelo fantasma, pelo demônio, por qualquer que seja, ela não vai ter conflito. Então, assim, o filme não funciona em nada. Nem para apresentar um diretor promissor, e um reuteísta promissor. Por quê? Porque ele escreveu uma coisa chata, genérica para caramba. Como que eu vou saber? E essas coisas que eu falei ainda, pode ser mais obra do editor, cenas bem feitas na piscina, do que do próprio diretor. Não, mergulho noturno é assim, é um mergulho tédio. É tédio diuturno, porque é tédio de manhã, à tarde e à noite. Blah! Tchau!